Você jura ser verdade, mas a situação pode ter sido muito diferente do que você lembra. Sabe por que isso acontece? A resposta depois da vinheta. Nosso cérebro tem o hábito de agregar detalhes ou produzir lembranças que não ocorrem. Grande parte delas é inofensiva, mas as falsas memórias também podem provocar graves injustiças. Segundo o projeto de inocência da ONG americana, mais de 400 pessoas inocentes foram condenadas por causa de testemunhas que mais tarde foram reveladas. Por que o cérebro se dá ao trabalho de fabricar fatos? Para dar conta do excesso de informação. Ele é incapaz de reter tudo o que vê, sentimos, escutamos ou tocamos. Então, em vez de todos os detalhes do mundo, guardar apenas a essência de eventos, objetos e emoções e na hora de lembrar de algo apresentar como lacunas, associação com outras memórias. O problema é que não nos damos conta disso e acaba ocorrendo uma sobreposição de lembranças. Além disso, cada vez que você se lembrar de uma memória, ela pode ser alterada e distorcida. Isso acontece por um mecanismo chamado de reconsolidação. Quando você tenta lembrar de algo, a memória sai do banco de dados do cérebro, é acessada pela sua consciência e, por fim, novamente é armazenada no banco de dados. Durante esse processo, uma memória está vulnerável e pode ser acidentalmente modificada pelo cérebro. Estudos da Universidade John Hopkins, dos Estados Unidos, revelaram que há uma diferença sutil na atividade cerebral durante a formação de memórias falsas e verdadeiras. O córtex pré-frontal, ligado ao raciocínio, sua atividade prejudicial quando a memória é falsa. Ou seja, ambos os tipos de memória se formam do mesmo jeito, com uma diferença crucial. Como falsas, não passam pelo raciocínio lógico. Bora refletir? Obrigado. 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 Obrigado.